Olá, eu me chamo Emily, sou aqui do canal, né, Crochê by Emily, iniciando aqui mais um videozinho para o canal, aqui pela manhã, aqui ó, na lojinha, aqui pela manhã, né, e vou dar início a mais um vlog aqui de produção, peguei aqui, ó, essas cores, primeiro, né, vou mostrar aqui já pronto meus square, que é sempre igual eu falo aí, que eu já vou fazendo um tempinho livre, né, essa aqui foi produção de final de semana passado, aí já tá aqui prontinho e vou dar início, e aí como esse aqui é um mesclado aqui de azul, né, ficava muito bonito também para fazer com azul royal, né, azul turquesa, mas já tem bastante tempo, viu, gente, que eu não recebo essas cores, azul royal, azul turquesa, não tá vindo para mim, tem mais aí por volta de uma média de uns seis meses aí que eu não recebo essas cores aqui na loja. Então, até fiz aí uns pedidos, né, bora ver se daqui um mês, dois meses, mais ou menos, aparece por aqui, mas por enquanto, eu queria muito produzir algo com essas cores aqui, enquanto com a partida, eu tenho aqui, ó, gente, azul marinho, e azul marinho não sai aqui na loja, essa cor é tão bonita, quando a gente faz a peça, fica tão delicada, sabe, assim, eu particularmente gosto muito, eu sou muito fã de cor escura, e só que aqui não sai, ali eu ainda tenho mais algumas, tanto da marca Fial, essa aqui é da marca Cianorte, né, e já tem um tempinho que tá aqui na loja e não tá tendo saída. E aí, como eu tô aqui na minha produção de jogos de banheiro, tava aqui com essa cor aqui de barroco, faz tempo que eu tinha ela, resolvi fazer os square com ela, aí eu vou me mesclar aqui, eu acho que vai ficar legal, vai ser o cinza com o azul marinho, né, porque o cinza combina bastante com o azul, e aí eu vou tá mesclando aqui o azul marinho, né, até porque aqui, ó, como tem essa mescla aqui de tom escuro, eu criei que vai ficar legal, principalmente aí pra quem gosta de tons escuros, é, você já vira aí nos vlogs anteriores, né, que eu tô com muitas, muitos tons claros, eu fiz aí bastante jogos com detalhe em cru, aí, então, agora eu vou dar uma partida aqui pra tons mais escuros, pra poder aí ter pra todo tipo de cliente, né, que tem cliente que gosta de tons claros, tons escuros, então, eu vou dar aqui início a tons escuros. Então, antes de começar aqui a crochetar aqui na loja, já peço aí, gente, que vocês possam tá se inscrevendo no canal, deixem o like de vocês, ativem as notificações, deixem aí, né, o joinha pra ajudar aqui na divulgação do canal, ajudando aqui a gente chegar no primeiro cá, né, ainda estamos um pouquinho longe aí, mas creio, né, que a gente vai conseguir, com a ajuda aí de vocês, né, compartilhando o vídeo, curtindo, dando aí, gente, na, colocando aí pra mim, nos comentários, feedback, algo que eu posso tá melhorando, tá mudando, porque aqui eu tô bem no início, né, no início sabe como é que é. Eu também sou muito tímida, mas eu tô indo devagarinho, né, e aí, então, agora, aqui na loja pela manhã, eu vou dar início aqui a minha produção, até por volta aí de uma, uma e meia da tarde, e dou uma paradinha e volto novamente pro crochê na parte da tarde, lá pras quatro horas, e vamos vendo aí como é que vai ficar. Logo mais, venho mostrando aqui pra vocês, né, como é que vai tá ficando essa produção, qual modelinho aí que eu vou escolher, também vou dar modificado em modelo, eu estava fazendo bastante aí do modelo, é, Fernanda, né, lá do canal da Rafaela Camargo, mas aqui já vai ser outro modelo. Então, logo mais, daqui a pouquinho, venho mostrando aqui pra vocês qual vai ser esse modelinho aqui. Voltei aqui na minha produção do sétimo joguinho aqui de banheiro, dos meus 20 jogos, né, aí, estou no sétimo ainda por aqui, devagarzinho, mas estamos indo. Já vim mostrar aqui, ó, como é que tá, já consegui passar nove carreiras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Aqui, ó, tampa do vaso, pé do vaso, e o pé da pia, que é com três. Todos eles já passei aqui nove carreiras, na cor cinza. Desculpa aí, gente, a zoada, né, porque pela manhã é aqui na loja, então, toda hora passa aí um carro, né, uma moto e faz uma zoada. Mas, vou dar continuidade aqui pra vocês, né, mostrando o que eu já fiz. Ah, então, aqui o cinza, olha só a quantidade que me sobrou, 717 metros, e agora, eu vou vir aqui pro azul marinho. Eu quero passar uma carreira de azul marinho, mais uma carreira aqui do cinza, e terminar o bico com azul marinho. Então, eu vou fazer só mais um pouquinho aqui de cinza, né, em cada tapetinho. E esse modelinho aqui, né, que vocês já estão vendo por aí, muito lindo, viciante. Gente, vocês acreditam que eu nunca fiz jogo de banheiro nesse modelinho aqui? Eu já fiz muito pazinho de tapete, jogo de cozinha, muito mesmo. E jogo de banheiro eu nunca tinha feito, ainda, né, e já tinha um tempinho também que eu não produzi aqui nesse modelo, que é o modelinho aqui espiral, né, o tapete jogo de banheiro Vicenza, né, tem vários nomes aqui no YouTube, várias aulas, esse aqui com square, mais fácil pra encontrar, né, como o jogo de banheiro Vicenza. Só que o Vicenza, ela faz aqui, a Camila, né, ela une com barbante. Aqui não, eu já tinha meus square aqui, né, então eu não resolvi fazer assim, um pouquinho diferente, mas segue aí praticamente a mesma sequência. Vai ser o mesmo bico, aí que eu vou tá fazendo, só a diferença aqui nos square, que ele não foi emendado com barbante, e sim com o próprio verdezinho, né, com efeito de folha. Então, aqui pela manhã, às 10 horas da manhã, vou iniciar, quero ver se Deus quiser ir até o final do dia, né, da noite, aí lá pras 8, 9 horas da noite, eu consiga finalizar todo esse tapete. Eu iniciei ele ontem, ontem eu fiz até 1 hora da tarde, duas bases. Aqui gravando, gente, chegou o cliente. Aí sim, né, eu tinha feito aqui as duas bases ontem, até 1 hora da tarde, e hoje aqui pela manhã, eu fiz aqui, ó, mais essa basezinha aqui de 2 square, aí agora é 10 horas, 10 e meia, mais ou menos, e aí eu vou dar continuidade aqui, mesclando, né, o azul marinho e o cinza, e finalizar com o azul marinho. E mais tarde, eu vou mostrando aí pra vocês. Voltei aqui, gente, dando finalidade ao meu vlog, com mais um kit prontinho aqui, viu? Olha só, gente, que coisa mais linda, o que vocês acham? Né, esse aqui é o meu sétimo joguinho aqui de banheiro da minha coleção. Estou indo, hein, gente, não sei se eu vou conseguir chegar aí nos 20, né, que é, às vezes, a vontade de chegar aí nos 10, partir pra uma outra, mas bora ver até quantas eu vou conseguir tá fazendo. Então, vim aqui, esse aqui é o modelo Vicenza, mais a florzinha aqui é a florzinha rasteira. Aí, eu fiz aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras, que aqui fui até o décimo terceiro ponto, e três aqui de bico, né, três carreirinha com bico, e o último é o picôzinho. Bem tradicional. A diferença é que lá no canal, né, da Ateliê Doce Crochê, aqui é emendado com o barbante. Mas, é, eu faço os meus square assim, eu já emendo com o próprio verde. Aí, então, acaba que fica um pouquinho menor, mas fica no tamanho maravilhoso também. Aqui ficou com 60 por 50, 62 por 50, o pé do vaso, o, daqui é a tampa do vaso, ó, coloquei aqui redinha, e aqui o pé da pia, o pé da pia, o pé da pia, eu já faço com três. Aí, o pé da pia já ficou com 70 por 50, né, aqui com três também. A mesma quantidade de carreiras, né, essa disposição aqui de cores, olha, combinou bastante, né, eu tava aí preocupada no começo, igual eu falei pra vocês, que eu estava com esse barroco aqui há bastante tempo que eu tinha ele, e eu queria fazer com azul royal, mas eu não tenho azul royal na loja tem um tempinho, como eu falei aí no início do vlog. E aí, eu resolvi mesclar, que esse aqui é o cinza com o azul marinho. E eu gostei muito da combinação. E aí, vocês, o que acharam dessa combinação de cinza com azul marinho, né? Eu gostei bastante com esse mescladinho aqui, né, porque aqui, como tem esse tom escuro, mescla aí de três cores de azul, eu acho que combinou bastante. Aí, também, pra fugir aqui um pouco, né, tava fazendo muito o modelinho Fernanda. Aí, eu gosto de tá misturando modelos, né, já fiz quatro modelinhos Fernanda, aí, agora, parti com mais uma aqui, né, nesse modelinho Vicenza. E, também, esses dias, né, gente, aí, ó, consegui fazer também, ó, mais duas bases pra dois jogos de banheiro. Gente, eu tô gostando muito dessa semana, eu sou muito produtiva essa semana. Né, tem semana que a gente produz bem pouquinho, mas essa, graças a Deus, estou indo muito bem. Esse joguinho aqui, ó, foi feito num dia e meio, consegui finalizar ele, e mais concluir, ó, as bases pra novos jogos de banheiro. Então, tô mega feliz, né, logo mais eu vou tá iniciando aqui um novo vlog. Já tem o material aqui, né, gente, praticamente pré-pronta aqui. Só vou escolher daqui a pouco, né, e vou dar início a outro vlog. Mas, venho aqui, ó, finalizar com esta visão maravilhosa, linda, pra que vocês possam aí se inspirar, né, no modelo, na composição de cores. Aí, também, né, dá aquela motivação legal aí pra crochetar. Esse videozinho aqui na sexta-feira, final de semana, iniciando aí, né, nosso final de semana. Quem ama crochetar aí no sábado e no domingo, eu, por aqui, gosto bastante, gente. Quando não tem um compromisso, é assistir aquele filme, né, com o barbante e agulha na mão. E vocês, espera aí que tenham gostado, né, desse meu joguinho aqui. E até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!